Bem-vindo ao Destaque ONU News, General Carlos Alberto Santos Cruz, do Brasil, comandou as forças da missão da ONU no Haiti e na República Democrática de Congo. Entre 2013 e 2015, recentemente liderou um relatório sobre ameaças às tropas de paz e acaba de retornar do território congolês com mais uma missão. Este país, nos últimos 20 anos, acolhe o maior número de forças de paz do mundo. General, é bem-vindo a esta conversa. É um prazer. Bom dia, muito obrigado. Quais são os destaques do relatório que entregou o chefe de Missões de Paz, Jean-Pierre Lacroix? Ontem eu tive a oportunidade de conversar com o Mr Lacroix e entregar o relatório. É um relatório que fala sobre as dificuldades para vencer aquelas barbaridades que a ADF está fazendo ali na região de Beni. E também tem alguns comentários sobre a segurança a ser fornecida para as equipes que estão tratando do ebola. E até que ponto é que a situação congolesa ameaça a estabilidade em África? Aquela região ali dos grandes lagos africanos é uma região que alguns problemas deixam de ser puramente congoleses para ser também alguns problemas regionais. Por exemplo, esse grupo armado ADF, ele vive na fronteira com o Uganda. Então, a participação do outro país de Uganda também para ajudar na contenção da ADF é importante. Então, os problemas ali naquela linha de fronteira, ele sempre envolve um entendimento, no mínimo um entendimento entre os dois países para combater o grupo armado. Nesse momento, o que é prioritário para evitar a escalada de conflito? Esse aí é um conflito que ele não tem risco de escalada. O que ele tem o risco é da ADF cometer crimes bárbaros, como vem fazendo, mais de 200 pessoas mortas em dois meses, com requintes de crueldade, com inclusive crianças pequenas mortas com facões e machados, uma coisa bárbara. Então, não é uma questão de escalada, é uma questão de contenção desse grupo que é uma mistura de fundamentalismo com grupo armado e crime organizado também. Está a falar do ADF, que é apenas um de dezenas de grupos armados não estatais que atuam na República Democrática. Como melhorar esta situação ou a atuação das forças de paz? Em primeiro lugar, o número de grupos armados é muito grande, porque são pequenos grupos localizados em algumas vilas, em alguns locais, que se comportam como crime organizado. Eles não têm nenhum objetivo político, eles têm um interesse de exploração local, de exploração local, extorsão, etc. Comércio ilegal na fronteira. E só a presença governamental, mesmo o reforço da presença governamental que pode solucionar. E como é que os países da região, do que falou há pouco, podem ajudar, e outros países até da comunidade internacional, a ter influência nesta região? Os países vizinhos ali, todos eles são importantes na solução, porque eles, isso aí acontece na linha de fronteira. Então, o comércio ilegal, o comércio de minerais, o comércio de armas, tudo isso daí acontece numa linha de fronteira, sempre envolvendo o Congo e os seus vizinhos. Então, existem alguns entendimentos que precisam ser melhorados para que todos participem da solução. General, num país com um grande número de casos de violência sexual, na maioria de casos, como é que esta atuação das Nações Unidas pode ser, de facto, mais eficaz? Nós estamos falando, nós estamos falando do Congo e estamos falando das Nações Unidas, mas as Nações Unidas estão basicamente só na parte leste do Congo. As Nações Unidas, elas não estão em todo, no país inteiro, porque é impossível. O Congo é o décimo primeiro país do mundo em tamanho. Praticamente toda a Europa cabe dentro do Congo. Então, com essa dimensão, você assume responsabilidade de ajuda naqueles locais onde você está presente. Então, a participação da ONU é limitada, tendo em vista a dimensão do país e o tamanho da missão. E a ONU tem agora uma estratégia que é envolver mais mulheres. Como é que forças femininas ajudariam a amenizar a situação de violência de gênero, por exemplo? Isso aí é uma expectativa. Ainda não existem os números comprovando toda essa nova estratégia, mas é uma tentativa de, utilizando o segmento feminino que entende, às vezes, melhor alguns problemas, consiga equacionar melhores soluções também. Mas ainda é uma estratégia que está no seu início. E que conselhos é que daria, general, ao novo comandante das forças da Monusco após a sua passagem por lá? Eu evito dizer conselho baseado na minha época, porque a dinâmica muda, a realidade atual muda. Mas a grande, talvez o que permaneça no tempo, é a motivação para fazer um bom trabalho, a motivação para trabalhar pelas pessoas mais carentes, por aqueles que estão mais em risco, como as crianças, os civis, as mulheres. Então, é trabalhar inspirado pela proteção daqueles que são mais fracos. No final, acaba de deixar um cargo ministerial no seu país e com essa experiência internacional e nacional. Pensa num futuro na política? Olha, eu tenho até alguns amigos, algumas pessoas conhecidas que têm feito esse estímulo aí. Mas ainda não chegou a hora de decisão e eu vou decidir um pouco mais à frente. Algo mais a dizer, general, obrigado aqui à ONU, às forças de paz. Só tenho a agradecer aqui e desejar que os nossos companheiros que estão no terreno, em nome da ONU, em nome dos seus países, países contribuintes com tropas na ONU, que eles tenham bastante sucesso e que se dediquem à proteção das pessoas mais desfavorecidas. Muito obrigado, general. Foi um prazer tê-lo cá. Muito obrigado. O general Carlos Alberto dos Santos Cruz, do Brasil, acaba de voltar da República Democrática do Congo. Muito obrigado. Muito obrigado.